Pós-Galaxy Unpacked, rolou vários novos lançamentos da Samsung, porque é novo, é lançamento, né? Claro. E hoje nós vamos falar sobre ele, Z Flip 6, o mais novo dobrável da Samsung. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje é especialmente sobre o Z Flip 6, o novo lançamento da Samsung, que sim, já está aqui em minhas mãos, e sim, bora para o unboxing. E também comparações entre o Flip 5 e o Flip 6. O que mudou? Quais foram as mudanças? Quais foram as melhorias? Fica até o final do vídeo para você compreender tudinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E te aguardo também lá no meu Instagram para a gente continuar os testes. E é claro que é óbvio que eu vou fazer testes de Stories por lá também, então te aguardo. Bora para o unboxing, por se tratar de uma versão nacional, temos o carregador dentro da caixa. O que é muito, né, invejado pela galera lá de fora que me vê fazendo os unboxings, não entende por que a caixa é mais grossinha e tudo mais. Mas sim, tivemos um tempo de seca, mas voltaram os carregadores, né, as bases aqui dentro da caixa. E a cor me enviada para testes foi a cor azul. E as minhas primeiras impressões sobre o design do Z Flip 6 é que ele está mais reto, mais flat. O acabamento agora da parte de trás e da lateral é fosca. Já temos aqui, ó, ele em mãos para mostrar para vocês. Então é diferente, ó, até faz um barulhinho, diferente da versão anterior, ó. Que ela até deda bastante, mas pelo meu se tratar de um verde, talvez não dá para ver muito. Mas, ó, quando eu faço assim, passa a luz, vocês conseguem ver. E aqui acaba evitando, de fato, de verdade, ter essas marcas de dedo por conta do acabamento fosco. Então esse acabamento fosco pega na parte traseira e também na parte lateral. Ele se tornou uma pegada mais flat, mais reto, bem diferente da versão anterior. E agora também muito parecido com a linha S24. Aqui nós temos as diferenças. Olhando assim, pode ser que vocês não percebam muita coisa, mas é claro que já temos o quê? Também uma diferença aqui nas partes das câmeras. As lentes aqui ficaram mais saltadas para fora. E também tivemos essa cor em volta da lente. Aqui na cor azul. Então, se for cinza, vai ser na cor cinza. Se for preta, vai ser na cor preta. E por aí vai, tá? Então também tivemos esse acabamento, essa diferença nas laterais. Que era antes aqui, ó. Estava em metal. E até dava para poder também ter um reflexo. E agora nós temos o acabamento fosco. Então também não iremos passar ou sentir essa diferença, tá? E aí ele está mais retinho. Eu senti essa diferença de estar mais reto. Deu uma sofisticada. Fez com que o aparelho realmente ficasse ainda mais com uma pegada premium. E que na minha cabeça não tinha como, né? Isso ficar ainda mais bonito. Porém, ficou, né? Outro destaque que também temos é aqui na parte da dobradiça, né? Da parte de trás. Que antes também refletia, né? Era na cor. Puxa por um tom mais verdezinho. Bem clarinho. Mas é mais prata. Sabe? Igual é na lateral aqui do celular. E aqui nós temos também a cor, né? A pegada, a fosca. Com a cor azul do celular. O que ficou bem diferente também da sua versão anterior, tá? Outro destaque que assim que eu bati o olho eu percebi. E não tinha como a gente não achar isso um ponto bom. É que na versão anterior, né? A gente tinha essas informações da bateria. Essas escritas, né? Esses textos aqui. E agora nós temos, enfim. Uma pegada realmente bem minimalista. Sem nadinha aqui na parte de trás, tá? Então eu gostei bastante. Achei bem bonito. É um upgrade que trouxe aí essa pegada, essa repaginada para o novo Z Flip 6. De tamanho permanece a mesma coisa, que é 6.7 polegadas. Agora outra diferença que vimos aqui na parte de dentro. E vocês já conseguem ver no reflexo, né? Já dá pra perceber. Tô olhando aqui pra baixo porque é aqui que eu tenho o meu retorno, né? Quando eu mexo bastante aqui o Z Flip, vocês conseguem ver de uma forma bem, assim, clara. Que tem uma curva no meio da tela dele. Agora olha aqui no Z Flip 6 como isso deu uma diminuída. Se você for olhar o celular de lado, aqui é o Z Flip 5. Deixa eu vir pra cá. Ó, você consegue ver. Eu vou fazer uns takes pra vocês aí melhores, mas vocês conseguem ver no meio do celular. Aqui no Z Flip 6 isso ficou muito, muito, muito mais imperceptível, eu diria, né? Por se tratar de um celular dobrável, ele tem que ter uma dobradiça no meio. Mas eles estão cada vez mais acertando, você consegue sentir uma rampinha bem mais saltada aqui no Z Flip 5. Então é outra coisa que eu gostei bastante. Falando agora sobre essa questão da parte aqui de dentro, né? Quando a gente chega bem aqui pertinho, vocês vão conseguir ver essas saídas aqui, tá vendo? De áudio, enfim, pra atender ligações. Na versão anterior nós tínhamos somente 3. De hora que eu fico confuso. Somente 3. Mas no 6 nós temos 4 furinhos, tá vendo? Aqui é mais perceptível. Aqui é mais difícil de mostrar. Outra coisa também é que esse acabamento aqui, ó, bem das bordas da partezinha preta, ficaram também bem mais retas, também na pegada fosca. As saídas também de som aqui embaixo ficou na pegada da linha S24, né? Que não é mais esses risquinhos aqui. E sim, agora, uma coisa bem mais minimalista. Só um furinho assim, retinho, né? Então, assim, grandes boas melhorias no design. Ficou até com cara de mais caro, porque ele é caro. A caixa também dá pra gente notar que tem uma grande diferença aqui, ó. Nesse lado aqui vocês estão vendo o design com ele aberto. E a cor do modelo. Agora nós temos uma pegada dele aqui, ó, dobrado, né? E também a cor dele. No caso, agora, Z Flip 6 na cor azul. Então, dei uma repaginada aí também na caixa. Antes de a gente continuar, depois vocês vão me contando o que vocês acharam das novidades, tá? Essas foram as minhas primeiras impressões, as mudanças que eu notei. E que eu posso dizer que o saldo final foi positivo. O Z Flip 6, além de ele ter o mesmo tamanho de tela da sua versão anterior, ele também tem o mesmo peso, que é os 187 gramas. Então, é um celular aí bem levinho. Permanece com uma tela Dynamic AMOLED 2X, com a nova versão da One UI 6.1.1. O que trouxe também aí umas novidades, né? Que eles conseguiram trabalhar em cima do Galaxy AI. Então, ele já está com a nova versão total aí da One UI. E também com o mais novo processador, o Snapdragon 8 geração 3. Mais um detalhe, é claro que é 4G. Então, tem toda uma mexida pra dar ainda mais performance para o celular. Mais uma novidade aqui para a linha Z Flip 6, é que pela primeira vez nós temos uma câmera de vapor na linha Galaxy Z Flip. Que basicamente fará com que o celular, por mais que você esteja ali, é usando bastante ele. E ele acaba esquentando a câmera de vapor, entre a ação, trazendo um resfriamento pro celular. Para que você não tenha aí uma queda de desempenho. Outra boa notícia é que agora ele se encontra mais resistente a pressões. E sim, não tem como não dizer que essa é uma das partes aí bem interessantes. Que agora temos 7 anos de atualização de Android e 7 anos de atualização de segurança dentro aqui, ó, desse menininho. Então, a Samsung foi além aí novamente e trouxe esses 7 anos de updates. O que muda total a questão, né? Porque aqui no Flip nós só temos 4, né? De atualização de Android e 5 de segurança. E aqui são 7. 7 anos. É bastante coisa. Então, isso já é um ponto super positivo. Outra coisa que não tem como também não dizer que é um ponto positivo. Aqui na versão anterior nós tínhamos 8 GB de memória RAM. Podendo expandir com a opção da RAM dinâmica. Mas agora nós temos 12 GB de memória RAM. E você ainda pode expandir usando o seu armazenamento interno. Também com a função da RAM dinâmica. Para ter ainda mais aí. E você também consegue adquirir ele na versão de 256 ou 512 GB de memória interna. Mas, lembrando que não é expansível. A tela externa ainda permanece com 3.4 polegadas. Super AMOLED. Com pico de brilho de 2600 nits. E bateria que antes era 3700. Agora foi arredondado aí. Para os 4000 mAh. Aparecem poucos. Mas vamos ver como é que vai sair na prática. Falando sobre a câmera. Mas, lembrando que isso aqui é um vídeo de primeiras impressões. Então, não é um teste focado, tá? Na câmera dele. Mas, a gente vai ter no próximo vídeo. Então, confere aí se você já deixou o seu likezão. E se inscreveu para você receber os próximos vídeos. Inclusive, o teste de câmera aqui do Flipzão. Que é assim que eu nomeio ele. 6. Estou mostrando aí para vocês que eu estou filmando com o S23 Ultra, né? Que normalmente eu filmo com o Z Flip 5. Mas, eu estou mostrando ele toda hora aqui. Então, eu tinha que ter ele em mãos, né? Mas, a maior mudança que tivemos aqui no Z Flip 6. Foi na câmera principal. Ela saiu de 12 megapixels para 50 megapixels. E ainda permanecemos com a mesma ultrawide de 12 megapixels. Vamos acompanhar isso no próximo vídeo de teste. O quanto isso realmente é refletido na prática. Outra diferença super positiva que eu notei. Eu sempre senti essa falta e uma carência de uma lente de zoom aqui no Flip. E agora, nós temos uma possibilidade de fazermos aqui o zoom de 2x. Então, você pode vir aqui. Aqui, eu estou usando o modo retrato. E isso faz toda a diferença. Aqui no Z Flip 5, nós não tínhamos nem opção. Porque, obviamente, só ficava na lente principal. E agora, nós temos essas duas opções, né? Entre a lente principal ou esse zoom de 2x no modo retrato. Outra mudança vindo aqui no modo de vídeo. É que agora, nós temos uma diferença de lentes. Então, aqui, a ultrawide do Z Flip 5 era com uma abertura de 0.5. E agora, nós temos a abertura de 0.6. E a câmera frontal aqui do Z Flip 6 permanece com 10 megapixels. Um novo recurso que eu curti bastante para usarmos aqui na telinha externa, para a gente quando vai tirar foto, é exatamente a opção do zoom automático. Você abre essa opção pela tela externa. Eu cliquei duas vezes. Ativei a câmera. Dei uma leve aberta nele. Posicionei na mesa, né? Onde eu queria fazer a foto. Automaticamente, ó, já mostra esse novo ícone. Que é a função ativada. Caso você queira desativar, você clica nela. Ela vai ficar transparente. E pronto. Vocês podem perceber que quando a gente se aproxima, a lente, ela muda para 1x. Quando a gente distancia, ela amplia a lente ali. Às vezes, para abertura de 0.7 ou 0.5. E esse teste contou com a participação da minha amiga Paola Zoes aí. Que a gente estava testando a função juntas. Então, tem a participação dela também. Tivemos participação da Ká em vídeos lá no Instagram. E também do Gabriel. Então, me sigam por lá também. Acompanhe a gente para vocês conferirem tudinho. Então, sem dúvidas, esse recurso é muito interessante para você fazer suas fotos sozinha. Ou sozinho. Outra novidade fica aqui, ó. Na telinha externa, temos novos wallpapers interativos. Olha que legal, gente. Mais do que isso, também temos novas cases da própria Samsung. Inclusive, uma delas. Eu fiquei extremamente apaixonada. Que é uma transparente com uma pegada neon. Que quando você liga o celular, além de ela acender na parte traseira, também surge novos widgets aqui na telinha externa neon. Gente, sério. Isso ficou perfeito. Quanto custa? Não sei. Mas só sei que tinham várias cases lá. Pequena mudança aqui. Porque acabamos de ter uma diferença. Uma mudada. Uma repaginada na câmera que está sendo aqui gravada, tá? A gente estava gravando com o S23 Ultra. Mas ela inventou o GFK. Com a temperatura muito alta. E agora... Ah, quer saber? Comecei a gravar com o Z Flip 6. Então, sim, gente. Esta gravação que vocês estão acompanhando agora está sendo feita pelo mais novo Z Flip 6. Bora continuar aí com as mudanças. Estou gravando pelo modo vídeo retrato. Que, inclusive, também é possível fazer o zoom aqui de 2x. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora, eu estou usando o zoom de 2x. Eu vou deixar esse take 100% que eu uso nos meus vídeos. Pra vocês verem como é que está a gravação dele. Voltei pra lente de 1x. Então, esse é o tom natural. Enfim, vai ter o teste de câmera todo certinho. Agora, bora voltar com o preset. Das novidades que tivemos. É claro que tivemos muita inteligência artificial. Todos os novos lançamentos foram baseados em Galaxy AI. Na parceria da Samsung com o Google. Então, tinha lá o Google Gemini. Inclusive, o Z Flip 6 recebeu mais novos recursos de IA. Que não temos aqui no Z Flip 5, tá? Mesmo que ele tenha aqui o Galaxy AI. Esses recursos não estão disponíveis pra ele. Dos recursos de IA, que também podemos fazer uso. Só que dentro ali da galeria, né? Na hora que a gente vai editar a foto, por exemplo. Eu gostei bastante. Que é a possibilidade de você, de fato, criar coisas. Então, eu fiz um pequeno rápido teste. Fiz um desenho de um coração. E pedi pra inteligência artificial criar. Então, ele começou a criar vários corações. Formatos, formas diferentes. Ele te dá ali umas 5 ou 4 opções. Pra você escolher. Então, assim, você pode soltar muita criatividade. E colocar vários objetos, coisas que você gostaria na sua foto. Pela IA. É claro que lá embaixo, no rodapé da imagem. Ficaria as observações que foi feita, né? Foi gerada através de inteligência artificial. Outro novo recurso fica pela foto inteligente com o estúdio retrato. Então, você tira lá suas fotos, suas selfies. E depois você vai lá na edição. E você pede pra ele criar, né? Novos retratos, novas opções. Pra você, na versão GB, desenho 3D, aquarela e até esboço. Gente, sério. Ficou bem legal. É bem usável. Até porque, né? Há pouco tempo atrás, vários aplicativos estouraram, né? Pra gente fazer nossos avatares, digamos assim. Com inteligência artificial. Então, meio que ele já faz isso aí pra você. E falando sobre a nova cartela de cores disponíveis aí do Galaxy Z Flip 6. Primeiro, é claro que vocês já sabem que tem a cor azul. Inclusive, no evento, tinha a cor cinza. Que uma galera falou que conseguiu ali ver. Enfim, que tinha. Mas eu não consegui achar esse cinza. Então, só vi azul pra todo lado. Mas também temos a cor cinza. Verde. Eu acho que o verde é parecido com esse, só que fosco. E a versão preta que é pra quem compra no site oficial da Samsung. Eu fiquei, assim, muito decepcionada, tá? Confesso. Porque lá na gringa saiu a versão amarela. Que é a coisa mais linda. Mas no site, aqui no Brasil, não temos ainda essa cor disponível. Bora falar de preços e é claro que vale lembrar que nós estamos exatamente no momento do lançamento dele. Então, os preços estão, ó, lá no teto. Vamos lá. A versão de 256, R$ 7.999. A versão de 512, R$ 8.999. A Samsung tá lá com umas, vamos dizer assim, ofertas pra quem comprar nessa pré-venda. Ganhar ali um ano de Samsung Care. Isso também, a troca smart, né? Assim que fala? Não lembro agora. Mas aí ele mostra lá quanto que o seu celular pode estar valendo e tudo mais. Então, vale aí, caso você esteja interessado, dá uma pesquisada, entrar no site oficial da Samsung. Agora, se você quiser adquirir, porém não agora, você vai ter que realmente aguardar aí até o final do ano, por exemplo. Já vamos ver aí ele com um preço mais interessante. Porém, porém, todavia, entretanto, o Z Flip 5 continua sendo uma imensa e maravilhosa máquina. E ele já é encontrado na faixa ali de R$ 3.200. É um valor muito, muito bom pra tudo aí que ele tem a nos oferecer. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição dele. É um celular que, de fato, eu uso pra trabalho e, realmente, ele já é muito, muito bom. Então, tivemos bons upgrades, mas eu ainda vou testar tudo isso, principalmente focado em câmera, pra gente ver como é que vai se sair na prática. Combinado? E agora eu quero saber de você. Me conta aí quais foram as suas observações. O que você curtiu, o que você não curtiu, o que você achou interessante do mais novo Z Flip 6. Aí, o dobrável da Samsung, tá bom? Me deixa aí nos comentários que eu quero saber. Te aguardo lá no meu Instagram. E é isso. Um grande super pau. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.